Meus queridos irmãos, estou de volta para postar um vídeo sobre o livro O Triunfo Eterno da Igreja. Aqui está o livro. Este livro tem trazido muita discussão e a razão por que vou fazer este vídeo é porque, primeira razão, pessoas que não conhecem o Pastorel, pessoas que nunca leram este livro, eu já tive dois livros destes, já li duas ou três vezes, este livro, inclusive, é autografado pelo próprio autor. Pessoas que não conhecem o livro, pessoas que não leram o livro, comentam sobre o livro. Não sei como você pode fazer isto. Eu não sei, porque você pode ser atropelado de um momento para outro, por uma pessoa que conhece a história. Vou lhe dar um pouquinho desta história para você, para você entender melhor o que aconteceu. O Pastorel era mecânico na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Um jovem obreiro e veio para a América, buscando dias melhores. Nada de errado com isto. Chegou aqui devido à queda de um obreiro, ele assumiu uma pequena igreja, que havia sido fundada pelo pastor Gesel Gomes. Eu estive com o livro de ata na mão, eu li a ata. Então, foi uma época que o Brasil estava com grande sofrimento de inflações, e o povo começou a vir para a América e emigraram para a América e vieram, e vieram, e vieram. E Boston, nas cercanias de Boston, tem muito trabalho, muitas fábricas. E o imigrante, ele chega, ele pega qualquer serviço para sobreviver. Então, o Pastorel começou a trabalhar, a pregar, e as pessoas estavam chegando e foram se juntando à igreja. E ele recebeu a todos na casa dele. Eu mesmo, eu, cheguei a ser recebido por ele. E eu fiquei dez anos com ele. Eu posso falar. Eu estive com ele dez anos. Acontece que entre essas pessoas que chegaram, havia aquelas pessoas maldosas, que perceberam que o Pastorel não tinha capacidade intelectual de escola, capacidade intelectual escolar, não tinha, e não tinha muita experiência como obreiro. Então, começaram a profetizar para ele. Deus vai te dar isso, Deus vai te fazer isso, Deus isso. Até eu tenho uma pessoa que eu considero meu amigo, e ele disse um dia para o Pastorel, Deus reservou duzentos pontos no mundo para você. Duzentos pontos que são teus. Claro que isso foi uma invenção da cabeça dele, mas o Pastorel acreditou. E com o passar do tempo, chegaram outros e cada um dizia uma coisa maior. Era uma coisa jocosa, uma coisa vergonhosa. Obreiros do Brasil, que tem renome no Brasil, chegar aqui na América e dizer as piores tolices para receberem gordas ofertas. Eu tenho uma lista deles aqui. Pastores de convenções, presidentes de convenções, falam das piores asneiras. com o passar do tempo, a igreja cresceu devido ao fator inflacionário do Brasil, e eles vinham para Boston. Acontece que a igreja foi crescendo, então, eles pensaram em escrever um livro, e escreveram o tal livro. Acontece que essas pessoas que escreveram o livro, eles não tinham noção teológica do que estavam escrevendo. E eu posso até citar para vocês o nome de pessoas que são citadas nesse livro como pessoas de suporte teológico. pastor Gesiel Nunes Gomes, pastor Moisés Mendes, pastor Jefferson Neto, servo de Deus Jainésio Ramos Júnior, missionária Ivana Mendes. Todos estes não têm suporte teológico. Aí você me perguntaria, e o pastor Gesiel? Também não. Eu conheço o pastor Gesiel desde 1967. As tolices que estão aqui neste livro provam que ele não conhece teologia. Então, o livro começou a ser escrito. E vocês vão ouvir as maiores tolices que um ser humano já pode ter escrito em toda a sua vida. Prefácio. Deixamos consignada a nossa mais profunda gratidão ao Pai das luzes pelo imensurável privilégio que, pelo pastor Oriel de Jesus, nos foi otorgado de poder assisti-lo na tarefa de organização cronológica e suporte teológico deste livro, o qual foi recebido sobrenaturalmente por ele e pelo grupo de oração da World Revival Church Assembly of God entre outubro de 2002 e fevereiro de 2003. Através dessa atividade acompanhamos bem de perto o peso da autoridade espiritual e o espírito de liderança concedidos a este apóstolo do avivamento, pastor Oriel de Jesus. Cada vez que nos reunimos para a execução dessa tarefa, o Espírito do Senhor nos testificava das qualidades e virtudes com que Deus o tenha graciado, fazendo possuidor de incomum, humildade, quebrantamento, espírito pacífico, de sabedoria e de determinação e cujas marcas de intimidade com Deus são inefáveis e incontestáveis. Aprendemos com esse varão de Deus a enfrentar de maneira mais sábia e espiritual as adversidades à medida em que ouvíamos ignorar os muitos ataques e agressividades contra o avivamento que o Senhor iniciou na igreja que está sob seus cuidados. Todas essas qualidades se mostram patentes na maneira como o pastor Oriel de Jesus se conduzia na administração das revelações recebidas por Deus. Estamos absolutamente convictos de que o mundo reconhecerá a autenticidade deste livro bem como o avivamento a que ele se refere, o grande e último avivamento do tempo do fim. Declaramos nossa fidelidade e solidariedade apoio e compromisso com este avivamento o qual o Deus trino nos faz participantes e do qual desejamos desfrutar até o dia gloriosíssimo do arrebatamento da igreja. Além disso, registramos nosso reconhecimento e gratidão à missionária Jussara de Jesus que foi incansável e infatigável no apoio à comissão em todos os momentos do seu trabalho. Como nossas atividades foram realizadas em casa do pastor Oriel de Jesus, esta serva do Senhor nos acumulou com inúmeros almoços, jantares, lances e refrigerantes, visto que por muitas vezes trabalhamos ininterruptamente por até 13 horas. Ela sempre nos atendia com presteza e alegria, com o mesmo sorriso cativante e a mesma fonte de entusiasmo para cada um de nós. Ao nosso querido pastor doutor Oriel de Jesus e sua amada esposa pastora Jussara de Jesus, o nosso amor, o nosso respeito e a nossa gratidão. De tudo que eu li aqui, a única verdade que tem é o que diz a respeito a irmã Jussara em atender as pessoas que vão à sua casa. Ela sempre recebe amavelmente com um sorriso e prepara comida para a pessoa comer, café, coisas dessa natureza. eu mesmo recebi muitas e muitas vezes e sou muito agradecido a atenção que ela deu à minha pessoa. No próximo segmento, eu quero mostrar para vocês como a mentira rola solta, como o engano, como o demônio se manifesta através de pessoas que se dizem teólogos, que se dizem professores de teologia. Erro, mentira, engano. Tudo que não presta eles puseram neste livro. Inclusive, este livro fala sobre as revelações do livro selado pelo profeta Daniel para o tempo do fim. A revelação de Daniel foi dada ao pastor Oriel. Revelação das coisas inefáveis que o apóstolo Paulo ouviu no paraíso. Também foi dada essa revelação ao pastor Oriel para traduzir. Revelações do livrinho comido pelo apóstolo João. Lembra que o João comeu um livrinho? Também a ele foi dada esta revelação. Pura mentira do diabo. O pastor Oriel nunca nem pensou nisso. No próximo vídeo você vai ter grandes surpresas. muito obrigado eu espero que você entenda que este meu comentário não tem nada contra a pessoa do pastor Oriel de Jesus e mesmo a sua esposa. Deus abençoe a todos vocês muito obrigado por ter me ouvido Deus abençoe Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe